Música Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e estamos aqui de volta para o Party Games no High Pixel e hoje com um convidado muito especial que é o Sr. Dr. Venom Olá Venom Olá Dr. Mas, tudo bom contigo? Tudo bem, vês para a consulta Venom? É assim? Deixa ver aqui atrás, o problema é cá atrás Não Deixa ver, deixa ver Não, é no joelho que eu levei uma flechada Não, não, eu vou calçar a lube e vou ver o teu problema, anda cá Não, é no joelho, velho Eu levei uma flechada no joelho Eu sou muito novo para o próstata, velho Ah, percebeste o que eu queria dizer Mas não, não vou fazer aqui nenhum exame à próstata do Venom, vou deixá-la quietinha no sítio E eu estou com o Minecraft pirata Tipo, parece pirata Ei, desculpa, eu os pirata Eu vou admitir, eu nunca comprei o Minecraft Eu tenho um truque secreto para pôr skin Só que eu já esqueci o truque E é por isso que eu não tenho qualquer skin Mas é isso pessoal, Party Games 2 No Hypixel aqui com o Venom E ele nunca jogou a isto Por isso vai ser uma nova experiência para ele E ele terá sempre desculpa para ficar atrás de mim Ah, mas isso não vai acontecer Vamos ver, vamos ver Eu explico tudo, eu explico Conforme vão aparecendo eu explico os minigames E o primeiro é para cavar, Venom Tens de cavar com a ferramenta certa Por exemplo, agora vai ser tipo O meu é por causa de madeira com o machado Ah tá, vê quem chega primeiro Sim, vê quem é que chega primeiro Ok, agora é picareta Picareta Ih velho, eu vou ganhar uma discussão muito bom É? Vamos ver Aham Ok, pá Picareta Ai, rápido, rápido, rápido master Ok, picareta, picareta Ai, vai, 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 vai Picareta Ai Ai, droga Eu estou em segundo lugar Como macho? Estás a fazer batotice Não, para Estou a fazer bem Calma Parte master, parte, parte Rápido Rápido Ok, vai, 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 vai Ok, já estou a descer do lugar Eu estou em que lugar? Que eu não sei onde estou a ver Diz ali à direita, Venom Eu estou em primeiro, estou em primeiro, hein Não Ah Ai Rápido Ah, está dando lag o meu Ai Não é lag É... É lentidão só, Venom Vai, 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 vai Mentira, é lag Não, eu fui muito lento agora Não, não, não Ai, tipo Eu gosto mais quando é terra, então mais rápido Só terra Você não coloca... Tu está a trocar de coisa nos botões, macho? No botão 1, 2 e 3? Sim, sim Ah, fiquei em que lugar? Não vi Fiquei em... Quarto, talvez Não sei Ah, não vi Diz Tu apareceu ali Tu ficou em quarto, eu acho É, acho que vim em quarto, sim Bem, agora aqui, Venom é bater Temos que atirar os outros para fora deste ringue... Então vamos jogar todo mundo para fora, macho Sim, sim Ok, ok, ok Onde estás, onde estás? É que o peixe, estou no meio Ai, 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 ai Calma É assim, quando atires alguém lá para fora ganhas pontos, Venom É assim que ganhas... Ai, 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 ai Vai, vai, vai É com o peixe O peixe tem tipo repulsão E é com ele que nós conseguimos atirar as pessoas Não, outra vez, master Oh God Calma Calma, atira todos, todos Oh filho da mãe Vai lá para fora Sai, sai Sai, caraça Sai, Venom Ai, ai, ai Ai, master, maldito Atirei? Atirei? Aham Ah, não vi Não, não Fui para fora outra vez Tipo, há gente que fica muito tempo Aqui no meio Velho, como é que eles conseguem não sair, velho? God, eu estou em quarto lugar outra vez Eu entro e já saio Sim, outra vez Oh meu Deus Oh meu Deus Saiam todos Não, foi para longe Sai, Venom Não, não Não vai acabar acho Daqui a pouco Ai calma Não cara, deixa eu ganhar um pouquinho Não, não, não Acabou Acabou Fiquei para aí, não sei em lugar fiquei Não sei Mas já fiquei melhor Agora aqui Venom é para fazer o que? Para fazer o porquinho Sim, é a luta de porques Nós temos que lutar em cima do porquinho Se prepare para morrer Cara, gostei desse minigame Nunca tinha jogado não Sim, isto é um party games É engraçado que são muitos minigames juntos Acaba por ser mais bacana Ai, ai, vou morrer Ai, 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 ai Ai, 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 já Olha o Venom, não me mates Venom Mata este vermelho aqui Tá, vamos matando o vermelho então Ah, morreu Ai, 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 ai Morrei Onde é que estás? Deixa eu ver Tu fica vendo os outros ou não? Sim, 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 ficamos vendo os outros Venom Extreme Calma Está sozinho aí Venom Calma Mas eu quero matar os outros velho Sou batedor Vai, vai, vai nesse Boa, já foi Boa, boa, boa Mais, mais, mais Ai, eu estou morrendo Morrendo por que? Não Calma Eu quero matar este vermelho aqui que te matou Sim, sim, sim Matou Foi, foi, foi Cuidado Cuidado Oh, oh Boa, boa, boa Viu, viu, viu Mataste mais um, mataste mais um Vai Venom Mais outro, boa Só falta um Venom Só falta aí um Só falta um Só falta um Vem cá, vem cá, vem cá Vou te matar, seu maldito Vem, vem, vem Ah, matou Porra, rico E a morrer de segundo lugar, segundo lugar Terceiro ali É, dizia terceiro? Não, segundo, segundo, segundo Segundo Second, Venom Extreme Esse galinho é voador, master Ah Ah, isso, isso, isso É, temos que voar Venom Temos que voar no espaço E é para baixar, é no shift E temos que passar esses, estas argolas Ah, uma argolinha É uma corrida? É uma corrida sim Quem é que chega primeiro Ah, eu não sabia que era uma corrida Ah, que pecado Eu nunca consigo Eu falho as argolas quase todas sempre E se vai lá, o que acontece? Ah, perto de ponta, acho eu Ai, calma Calma, vou passar Passei mais um Ai Nossa Ok Isso fica muito rápido Fica muito rápido Não fica? Aham Ok, eu não sei em que lugar estou já Nem vou olhar Ah, eu estou em último, velho Sim Eu estou em penúltimo Agora eu estou em último Ah, vocês estão me roubando, velho Ai, falho uma argola, acho eu Então fale então Não, não Passaste não Pera, vai, vai, vai Não, calma Calma Nossa, essa carinha faz barulho de porco Sim, sim Faz um 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 Não Não sei se falhei, se acertou Já falhei, já falhei dois até agora Calma, master Calma Calma Ah, eu voltei velho. Eu fiquei para aí em penúltimo, algo assim. Mas olha lá, o Venom já tem dois pontos na geral. Eu não vi quantos é que eu tinha. E agora é o quê? Agora é comer relva, Venom. Tens de comer a grama toda com a vaca. É só andar em frente, mais nada. É só andar em frente. É só andar em frente. E que a vaca vai comer a grama toda. Isso. Vai, vai. Comer é comer só. Vai, vai. Come, come. Ai, aqui não há nada já para comer. Ai. Também estou jogando de game não. Gostei. Oi, Party Games. Também tens um Party Games 1, grano. Também tem mais jogos diferentes destes. Ai, ai, ai. Eu estou em que lugar? Ai, meu Deus. Eu estou comendo um pouquinho a relva. Também eu, também eu, também eu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Come aqui, come aqui, come aqui. Aqui há muita. Vai, come, come. Mastervaca, come. Come, come, come. Eu estou quase em último. Estou muito mal. Estou em penúltimo lugar. O verão está à minha frente. Por isso não estás a comer pouco. Estás a comer mais do que eu até. É claro, olha o meu tamanho. Não ias fazer exercício, verão. Eu vou, só me falta coragem. E acabou. O verão ficou à minha frente. Não me recordo. Apareci na classificação. Aquilo é a classificação geral. Quantos pontos tens? Agora é o quê? É o... Agora velham, aquele barco. Ali ao fundo vai atirar bombas. Vai ter que fugir. Estás a ver o barco? Aham. Ele vai atirar bombas. Temos que fugir delas. Cuidado. Cuidado, não podes ir para a água. Se não morres. E a gente bate em alguém? Não, não. Não é preciso bater. Não, não. Cuidado. Ah, isso é fácil. Não, não. Ih, Master levou um tiro. Não, não. Estou aqui, estou aqui. Vai começar a abrir um monte daqui a pouco. Sim, sim. Aí é que esquece. Ninguém consegue ficar. Ok, foge para aqui. Só para ali. Ali. Aí já está rápido, já está rápido. Ih, eu vou ficar aqui, ó. Aqui. É, não. Não, não. Ó. Ah! Morre. Sério? Sim, ficaste bem. A bomba foi... Não! 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 Não morri nada. Estou bem ainda. Morre depois. Morri? Pois morri sim. Ah, pois é, morri. Triste. Estou triste. Olha, é um diamante o garoto. Agora é o quê? Agora é... Eu tenho uma... O que é isso? Está na minha mão. RPG. Ai, é para dar tiros. É tipo... Isto é onça rockets. É um RPG. Atiramos porques. Temos três corações. Atiramos porques. Ok. É para ver quem é que faz mais kills. Dá para saltar os mais altos e ver se eu faço. Isso aqui tem que baixar um pouquinho senão não te vou ouvir. Já é. Ok. Agora... Agora aqui é sério. Ai, aqui. Calma. Eu sou morro, meu. Eu só mato. Eu sou muito matador. Ah, morri. Estou em terceiro lugar, calma. Estou em terceiro lugar. Estou em terceiro, master. Maldito. Calma. Vai, vai. Mais um. Mais um. Mata. 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 Vai, vai. Não estou em terceiro. Por acaso estou em terceiro ainda. Ok. Vamos matar o master. Não, não. Não. Morri. Matei. O Venom está para ir em nono décimo. Eu sou muito ruim, velho. Vai, 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 vai. Olha aqui o Venom. Vou vingar, vou vingar, vou vingar. Não vai vingar nada. Eu vou te matar de novo. Não vou vingar, vou vingar. Tem uma impressão. Fui eu que matei se calhar. Nem vou ver. Só um chato. Calma. Calma. Estou em terceiro ainda. Ok. Estou em segundo. Estou em segundo. Estou em segundo. Estou em segundo. Olha, matei o Power Ranger Branco. Mata. 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 Calma. Calma aqui. Olha mais um. Ok. O Venom aqui sozinho. O Venom morreu. Não sei se fui. Fui eu fui. Master. O Venom morreu para Master. Ah, que pecado. Ai, que pecado. Ai, 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 ai. Estou em segundo lugar ainda. Não vou conseguir passar para a primeira, acho eu. Vai Master. Não, não, não. Fui matar para ficar em primeiro. Não. Não. Ok. Eu Venom aqui sozinho. Não. Não. Agora tem revanche. Grip. Ai, ai, ai. Morri, morri, morri. Morri. Está quase a acabar. Está quase a acabar. Não posso perder o segundo lugar. Vai, vai. Mata. 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 Ok. Segundo. Segundo. Ai. Já está longe do primeiro. Vai acabar. Acabei. Acabei em segundo lugar. Pelo menos fiquei ali no top. Tu ficou na minha frente, maldito. Sim, fiquei. Agora é o quê? Ah, Venom, agora é assim. Eles vão-te mandar fazer coisas. Vão-te mandar fazer ferramentas. Tu tens que ir apanhar o diamante ou o ferro. Por exemplo, agora vais ter que fazer um chestplate, um peitoral de ferro. Vais ter que apanhar o ferro. É só bater nele com a mão. Vais aí às prateleiras, Venom. E vais ter que depois cozer o ferro e fazer o chestplate. Por exemplo, eu vou agora aqui, vou à fornalha, vou cozer o ferro e ele coze automaticamente e eu faço o chestplate. E onde está o ferro? Nas prateleiras, Venom. Depois é só vestir. Por exemplo, tu já vesti. E agora o que é que tu queres? Ele agora não precisa de um chest. Tem que apanhar madeiras. Vou aqui, apanho aqui madeira, madeira, madeira. Vou craftá-la toda rapidamente. Vai pegar um monte de ferro, não? Ele desaparece sempre. Não vale a pena pegar-os muito. O ferro vai sempre desaparecer. Por isso pega-se sempre... Agora é para pôr onde o chest? Eu acho que todo mundo tem que fazer um... Eu não sei onde é que é para pôr o chest. Uma armadura de ferro. Assim, ao início acho que sim. Ele agora quer um chestplate de ouro. Ok, vou ter que apanhar muito ouro. E fazer um chestplate de ouro. Ok, já tenho oito. Vou cozer rapidamente o ouro. Aqui nunca consegui ficar em grande lugar. Mas talvez agora consiga não ficar em último. E o último vai ficar eu, de certeza. Ok, já vesti. A gente pega e dá para o cara? Agora dá para ele ou então vesti-lo. Agora quero umas botas de ferro. Ok, falta-me um ferro. Ah tá. Vou ver que é um baú. Beleza. Ok. Cozer. Crafting table rápido. Já acabou. Ok, nem sei em que lugar fiquei nem olhei. Mas a gente faz isto muito rápido. A gente faz isto mesmo a correr. Corrida de cavalos Venom. Mete no F5. F5? Sim, vamos correr de cavalo. Beleza. Mas eu estou sem cavalo. Cadê meu cavalo? Já vais ganhar Venom. Para saltar tens de ficar a clicar no espaço. Para saltar mais alto deixas o dedo muito tempo no espaço. Estás a ver? Que é para dar um impulso maior. Largas e depois ele salta mais alto. Corrida de cavalo. Oi, salta Master. Oh, salta. Vai, 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 vai. Acho que aqui eu vou ficar em... Ah, eu vou ficar no último. Estás no último. Não. Estás em que lugar? Eu estou em último. Ah, ok, ok. Não vou ficar em último. Não, não estás em último, Venom. A gente está atrás de ti. Menos mal. Mas estás mesmo ao meu lado. Ah, eu comecei muito mal. Começámos mal os dois aqui. A gente começou logo ali a correr. Eu não nem sabia como é que tu pulava com estes bichos em uma altura. Vai acabar? Não, volta um. São três voltas, Venom. Ainda há hipótese de ficarmos um pouco melhor. Ou então de passar para o último, né? Não, 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 não. Ah, fogo. Fiquei preso aqui. Salta, mas eu aposto que Venom já vem atrás de mim. Eu não. Nem estou vendo que está na minha frente. Ah pá, passaram-me. Não. Olha, somos os dois últimos. Não, não somos os dois últimos, mas é quase isso. Tem dois atrás da gente. Ainda bem. Oh, meu Deus. E o meu telefone não para de tocar. Pessoas, não liguem enquanto eu estou a gravar, por favor. Um gajo querendo trabalhar e ficam ligando para a gente. Farta-se ali de vibrar. Aposto que o Jarbas é que ia gostar. E o Jarbas já não pode gozar comigo. Gozar, calma. Não pode fazer pouco de mim. Zoar. Zoar. Já não pode zoar comigo. Porque antes zoava comigo que eu tinha um iPhone. Já não tenho agora. E agora ele tem? Ah, não. Mas eu já não tenho iPhone. Ele já não pode fazer... O Jarbas é o que? O Windows Phone? O Jarbas é Android. Ele é Android. Ele agora, como tem um Android. Já tem um Android. Ele já não pode zoar comigo. Como ele zoava sempre. Ah, Venom, picámos os dois. Olha, no geral, Venom, eu tenho... Acho que três pontos e tu tens dois. Ah, sabes... Atira aos patos, Venom. Temos que atirar aos zombis. É tipo... Se matar os zombis de ouro, ganhas mais. Sim, sim. Basicamente. Ok. Eu sou muito mau neste. Ok. Sou muito mau. Eu não mato nenhum. Uau. Não. Eu não posso concentrar nos dois só. Ai, matei um TNT. Nice. Boa. Ok. Ok. Ali ao fundo... Ah, roubaram-me. Estás em que lugar, Venom? O último. O último, velho. Não assististe ninguém. Vai. 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 Boa. Vai. Aqui. O Venom caiu. O pessoal já devem ter visto. Ok. Não sei em que lugar fiquei. A gente está com dois, mas cada um no geral. O Venom caiu da chamada e terminamos agora aqui o jogo. Mas ele já voltou. Terminamos aqui o Party Games. É. É. Olha que focos tão bonitos. Foi tão bonitos. E nós ficámos, acho que os dois últimos lugares, mas ficámos no pódio dos vencedores. Não. Sim. Nós fizemos pontos, mas a gente não fez qualquer ponto. Venom. Sim. Diz-me as tuas palavras bonitas finais. Muito obrigado, Doutor Meister, por ter me chamado aqui para consultar o meu frechado que já levei no joelho. E, já saiba, galera, se gostaram, deixa aí um like que isso incentiva bastante todo o YouTube. É isso mesmo. Vocês já sabem que conhecem o Venom. Não é de hoje, mas se por acaso tu viveste numa caverna bem escondida no meio do Alentejo, subscreve o canal do Venom e acredita que vais gostar. E se tu és um dos fãs do BT Craft, há muito tempo atrás o Venom está a fazer uma revista pelo mapa gigante a reviver situações e locais. Passa por lá e aposto que vais gostar bastante, tal como eu já gostei de ter passado lá com ele. Já sabem? Gosto de favoritos? Fiquem bem. Tchau, Venom. Tchau, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.